Agora, Band News na sua onda, com Glenda Kozlovski e Carla Bigato. Muito bom dia para você que está escutando o Band News FM. Está começando agora para você o Band News FM na sua onda. Hoje eu, Glenda Kozlovski, estou sozinha, abandonada por Carla Bigato, porque ela está curtindo as suas férias nas Ilhas Maldivas. Não, mentira, brincadeira. Eu não sei onde ela está, não, mas ela está de férias. E eu espero que ela volte na semana que vem, porque eu já estou com muita saudade, porque eu sou apegada às pessoas. Eu me apego às pessoas, às minhas amigas e aos meus amigos. Mas olha, hoje o assunto é cabeça, cérebro, neurociência na veia. Então, prestem muita atenção, porque as dicas vão ser fundamentais e no fim do programa ainda vamos ter uma surpresa para você, queridos ouvintes da Band News FM. Dessa vez, vocês não só vão poder escutar essa entrevista, mas também vão poder aproveitar a jornada. Pois é. Vocês vão entender isso no final. Agora eu já vou apresentar aqui, chamar a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje. É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu conheço. Aliás, estou servindo de cobaia. Não, cobaia não, porque eu adoro neurociência, estudo neurociência e acho fundamental a gente conhecer o próprio cérebro. Melissa Veloso, psicóloga, educadora física, neurocientista, criadora do método neural. Vamos falar muito sobre esse método que eu uso, inclusive. É um método que mapeia e treina o cérebro e a mente para acender a sua melhor versão. É você na sua maior potencialidade. E é isso que acontece. Mas como assim, Glenda? Não é possível? É possível. E como a Melissa fala... Melissa, seja bem-vindo. Eu vou deixar você falar. Quem tem cérebro... Está tudo bem. Você tem um cérebro? Está tudo bem. Se eu não tivesse a capacidade que seu cérebro tem, você jamais duvidaria da sua capacidade? Melissa, vamos começar pelo começo. Bora. Como é esse negócio de mapear o cérebro? Como é que eu mapeio o cérebro e como é que eu posso melhorar o meu cérebro? No método que eu criei, Glenda, eu dividi o cérebro em seis partes. Na verdade, cinco do cérebro e uma parte da mente. Não vou entrar na especificidade de cada lugar, porque o cérebro realmente é complexo. Mas o cérebro tem uma área finita. Se você tem demais uma coisa, naturalmente você vai ter de menos outra. Por exemplo, se você tiver muita criatividade, você vai ter menos foco, porque você vai usar mais espaço para aquilo. O que é mais importante? Se o cérebro, ele arquiteta uma série de complexidades através do equilíbrio, isso já dá uma dica para a gente. Como é que eu posso orquestrar a minha vida? Pelo equilíbrio. Então, quanto melhor o meu equilíbrio cerebral, melhora a minha performance na vida. Muito bom. Agora, uma dúvida que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando têm assim, ah, mas como é que eu faço esse equilíbrio, esse equilíbrio na neurociência, no meu cérebro, se ele compete o tempo inteiro com os sentimentos? O cérebro, às vezes, ele faz um comando, o coração manda outra coisa, e isso se mistura e vira uma bagunça danada. Como é que eu organizo essa casa interna? Glenda, tudo isso faz parte do equilíbrio. Nada briga com nada. O coração, ele também tem um córtex, foi descoberto há pouco tempo, que ele tem 40 mil neurônios, e ele se comunica muito bem com o cérebro. Tudo isso faz parte, a gente chama de cérebro, só porque as pessoas entendem melhor, mas a gente está falando de um sistema nervoso, que ele está no corpo todo. O coração também faz parte, o sentimento faz parte, QI, coeficiente de inteligência, QE, coeficiente emocional, tudo isso faz parte. Tudo isso tem que estar em equilíbrio para eu poder estar na minha melhor performance. Você consegue. A primeira missão é a gente entender o que é o equilíbrio, como que eu encontro ele, aonde ele mora, e nesse sentido, tudo que é demais tem efeito contrário. O equilíbrio, eu preciso estar resiliente, vamos falar em sentimento, em competência, resiliente, com coragem, eu preciso estar com a minha capacidade motivacional em equilíbrio, para eu poder ter essa performance, para eu estar na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, com a pessoa certa, falando da maneira correta. Isso tudo a gente tem condição, só que, quanto que o equilíbrio é falado? Muito pouco. Todo mundo sabe que é importante, ah, o caminho do meio é o melhor, mas pouco se treina isso. Gente, esse é o mapa da mina, seja independente do seu objetivo, esse é o mapa da mina. A Glenda vem do esporte, fala muito, o Gustavo Borges fez o último programa, aliás, foi sensacional, foi muito legal mesmo, ouvia um atleta, que transformou aí num investidor, que está falando de empreendedorismo, o atleta, ele treina tudo, o cérebro do atleta, ele treina, e ele sabe o equilíbrio, porque para estar em uma Olimpíada, ele tem que estar em equilíbrio para ganhar aquela prova, tanto é que os fatores emocionais são os divisores de água numa Olimpíada. Não é diferente com o empresário, não é diferente com a pessoa que vai passar por qualquer desafio, é tudo a mesma coisa, eu tenho que ter a mesma performance. Você falou muito da palavra resiliência, e é uma palavra que tem se falado muito, a gente está enfrentando uma pandemia horrível, a gente está enfrentando desafios de transformação com a chegada da tecnologia, profissões que não existem mais, as pessoas tendo que se reinventar, se fala muito em resiliência, se reinventar. Como é que eu consigo treinar na neurociência, o que a neurociência me ensina para treinar a resiliência? Eu consigo treinar a resiliência? Eu consigo treinar, ter mais coragem? Como é que eu consigo descobrir onde mora esse equilíbrio, como é que eu faço para treinar esse equilíbrio no meu dia a dia, já que isso é possível? Linda, eu só consigo saber, eu só consigo trazer esse equilíbrio, onde mora esse equilíbrio, no treinamento que eu conheço, que eu desenvolvi. Mas é lógico que, por exemplo, no esporte você teve que ter esse equilíbrio, na band você tem que ter esse equilíbrio. Então muitas pessoas, a gente sabe, você está passando pela neural, você já chegou com um equilíbrio diferenciado, porque você já treinou esse equilíbrio. Então, equilíbrio, todo mundo sabe o que é, é o caminho do meio. Agora, onde ele mora? Eu só consigo te mostrar o que está de mais, o que está de menos, o que está em equilíbrio através dessa ferramenta. Quanto à resiliência? Sim, Glenda, não só à resiliência, mas tudo é passível de treinamento. Coragem? Sim, é possível treinar. Uma pessoa mais tímida? Sim, é possível treinar. Onde mora a resiliência no cérebro? Mora o córtex pré-frontal e também no cerebelo. Essa agilidade que eu tenho que ter para me adaptar com uma pandemia? A gente fala muito, as pessoas falam muito de zona de conforto. Às vezes a pessoa está na zona de desconforto e ela não consegue sair dali. Ela precisa de um cerebelo e um córtex pré-frontal mais treinado para ela conseguir sair daquela situação e transformar. Olha, a pandemia é uma situação sem precedentes, que a gente nunca teve igual e que eu preciso me reinventar. Até para conseguir uma nova profissão, porque aquela que eu fazia eu não tenho mais, eu preciso de resiliência. Eu preciso enfrentar a situação com coragem, exatamente, Glenda, como você falou. Para isso, por exemplo, eu preciso treinar cerebelo. Eu treino o cerebelo, por exemplo, treinando coordenação motora. É uma das formas que eu consigo treinar o cerebelo. Mexendo com as duas mãos, escrevendo espelhado com as duas mãos, eu estou conseguindo treinar. Então, e isso vai melhorando ao longo do tempo, mas não adianta só treinar cerebelo, porque ele se adapta, mas eu preciso do córtex pré-frontal para tomar decisões. Então, é uma orquestração mesmo, mas todo mundo tem condição. Se você tem um cérebro, está tudo bem. A gente só precisa ajustar os estímulos. Só isso. Olha que bacana essa informação, gente. Eu adoro neurociência, como eu gosto de conversar com a Melissa sempre. Melissa, peraí um minutinho, que essa conversa está boa demais. Só que agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos para continuar falando sobre neurociências e todas essas descobertas que são importantes para a gente, né? A gente volta já já com mais Melissa para você. Você ouve Band News na sua onda. Meus amores, Band News FM na sua onda de volta neste sabadão falando de neurociência. Esta semana estamos sem a Carla Bigato. Carlota está de férias e eu tenho certeza que ela vai querer escutar esse programa de qualquer jeito porque estamos falando de neurociência e vamos continuar a nossa conversa com a Melissa. Olha só como é que o cérebro da gente pode ser o nosso amigo ou pode ser o nosso inimigo. Aí que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, eu fui treinada a o quê? A competir. Tudo para mim é difícil, né? Precisa ser difícil porque eu preciso me superar a cada dia para conseguir aquilo. Eu estou falando de mim, tá? Queridos ouvintes, estou abrindo meu cérebro para vocês. Mas só para servir como um exemplo de como é importante esse assunto da neurociência e os cuidados e a busca pelo equilíbrio e pelo treinamento porque isso é treinamento. Então, por exemplo, para mim essa coisa da dificuldade da competitividade que leva à competitividade eu preciso me superar todo dia para conseguir aquilo. Então, às vezes eu me coloco em situações que só tem graça aquilo que é muito difícil e que eu preciso superar aquilo de qualquer jeito e aí eu vou às vezes me atrapalhando e tornando a minha própria vida mais difícil ainda em vez de ser mais fácil porque às vezes não é tão difícil assim não precisa ser tão difícil assim mas eu sou condicionada a ir atrás daquilo que é mais difícil. Muita coisa do que é chamado inconsciente na verdade são automatismos cerebrais porque as nossas profissões são o que mais nos treinam que é o que a gente mais faz. Tudo que você treina 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 o cérebro automatiza por quê? Porque ele vai economizar energia por exemplo você não precisa pensar para levantar e sentar você está automatizado a isso e assim é o restante então a Glenda esse treinamento todo do esporte com certeza trouxe benefícios tanto é que ela é quem ela é e ela está onde ela está tudo também foi muito legal só que o cérebro ele funciona com padrões isso dá certo por exemplo na carreira esportista talvez na reportagem talvez na TV mas talvez na área pessoal não seja tão legal assim então esse automatismo o que a gente tem que fazer a gente tem que cuidar onde ele está dando certo mas a gente tem que desautomatizar aonde ele pode prejudicar a Glenda o esportista não o atleta ele tem essa marca isso o amador ou profissional ele está acostumado a soar sangue e aí isso vira um padrão para ele ele vai seguir a vida soando sangue se ele não desautomatizar o que a gente precisa ensinar que também existe o caminho fácil também existe o caminho simples o fácil também dá certo para ela ter sabedoria e saber escolher olha agora tem que ser complicado eu vou escolher o mais complicado porque é isso eu quero estudar cérebro eu por exemplo eu quis estudar cérebro um negócio mega complicado mas foi gigantesca a minha oportunidade de me ressignificar de ajudar as pessoas isso eu adoro o que eu faço eu adoro ter feito todo o trajeto que eu fiz de estudo foi difícil foi mas valeu muito a pena agora se eu automatizar isso tudo na minha vida vai ser difícil e é isso que não está certo porque a vida gente ela é muito fácil se você souber a hora de super se esforçar e a hora de não se esforçar isso é o equilíbrio que a Glenda tinha perguntado é saber transitar é não estar automatizado numa coreografia que sempre faz do mesmo jeito não precisa ser assim não pode ser assim porque isso traz sempre o mesmo resultado você falou ali naquela hora assim eu levanto da cama e sento isso é automático eu não preciso fazer o cérebro pensar se desgastar energeticamente queimar energia para fazer esta ação isso o que que isso é ruim o que que é bom a gente tem que ficar o tempo inteiro desafiando o cérebro para ele não ficar preguiçoso ou não ou a gente pode ter muita calma nessa hora também e deixar o cérebro ficar de chinelinho de vez em quando muita calma nessa hora uma coisa importante é esse meu cérebro ele gosta do que é conhecido ele está acostumado ele é o conhecido porque que na psicologia vai vou falar a gente repete a gente vai buscar pessoas parecidas com o nosso pai por exemplo é porque é o conhecido ele está acostumado com o conhecido eu tenho aquela vibração de relacionamento que eu vou repetir certo agora qual é o pior veneno para o cérebro qual é o lugar que você prejudica que você vai ter pode ter problemas neurológicos quando você fica no cotidiano o cérebro odeia a rotina se você for um pianista e nunca chegar na frente de um piano você nunca vai descobrir que você tem uma facilidade para por exemplo ser pianista então você explorar e nisso a gente começa lá no começo da conversa onde essa pandemia ela está dignificando o nosso cérebro porque ela está colocando desafios que na vida cotidiana a gente não tinha então tudo isso assusta tudo isso está dificultando mas se você tem um cérebro está tudo bem a gente tem que lidar com a realidade abrir o peito ter a coragem que a Glenda falou ter a resiliência e enfrentar a gente tem condição isso está dignificando o nosso cérebro a gente já está saindo aquilo lá que eu fazia a vida mudou eu tive que me adaptar isso é muito bom para o cérebro essa transformação ela é importante mas não pode ser um vício como atleta eu tenho que me superar o tempo todo não eu tenho que ter a trilha do que eu quero que foi também o Gustavo Borges falou olha eu tenho que ter um planejamento eu tenho que me planejar o que eu quero o que eu quero conquistar não importa se está na pandemia você tem condição de conquistar tudo o que você quer não é por um caminho você encontra outro não tem problema capacidade não te falta bom agora é o seguinte queridos ouvintes esse é o nosso convite para que você mapeie sua mente consiga descobrir e treinar para que você chegue a sua melhor versão a melhor versão de si mesmo isso aqui é um presente da Melissa é um presente da Neural para vocês que acompanham aqui estão escutando aqui o Band News FM na sua onda para que você possa participar disso para que você possa entender ainda mais essa jornada e descobrir se descobrir durante esta jornada isso é que é legal é o seguinte a Melissa resolveu aqui junto com a gente aqui com a equipe da Band News FM que a gente vai fazer o seguinte você vai baixar o aplicativo Neural o app Neural N-E-U-R-A-L-L são dois L's então você baixa o aplicativo e aí você entra no aplicativo se cadastra e use o voucher na sua onda combinado? botou o voucher lá na sua onda vai ter uma série de coisas o que vai acontecer quando o ouvinte entrar no aplicativo Melissa? Glenda ele vai fazer três atividades e essas três atividades por favor façam com atenção faça numa hora que você está ali fala a verdade responde a verdade que a Glenda tem uma surpresa no próximo programa para você ah e no próximo programa a gente vai falar sobre isso não é? a gente vai mostrar como é que foi essa evolução como é que foi essa primeira semana para vocês para que vocês possam entender tudo isso que a gente está falando porque não basta só escutar tem que entender tem que fazer tem que sentir a gente está numa época de muitos desafios a gente está numa época onde o conhecimento precisa ser dividido precisa ser compartilhado e isso é um conhecimento que não tem preço você se autoconhecer com a ajuda de uma plataforma como essa eu acho que é uma oportunidade bacana de você poder experimentar baixa o app da Neural entra se cadastra coloca lá o Valtier na sua onda responde as perguntas com toda a sinceridade do mundo faça os exercícios que vão ser mostrados a proposta vai estar lá no aplicativo e daqui a uma semana a gente volta a conversar sobre isso para saber como é que vocês se sentiram como é que foi nesta primeira semana isso aí Glenda você vai trazer para eles como eles estão na questão da resiliência como que está a porcentagem de resiliência no cérebro deles no geral dos ouvintes da Band e isso vai te trazer um norte de novas dicas que você pode colaborar com o seu com a sua audiência Melissa mais uma vez muito obrigada muito bom sempre conversar com você e treinar o cérebro da gente para que a gente ache esse equilíbrio digo mesmo Glenda é um prazer enorme o meu muito obrigado pela oportunidade Band News FM na sua onda volta já e a gente vai conversar com o Luiz o Luiz que já há algum tempo usa o método neural e a gente vai descobrir o que aconteceu com o Luiz o que ele descobriu de si mesmo será que ele já está perto da melhor versão dele a gente volta já já você ouve Band News na sua onda Band News FM na sua onda de volta hoje a gente está falando de neurociência a gente está falando de um método que mapeia e treina o cérebro e a mente para descobrir para que você consiga atingir a sua melhor versão e depois que a gente conversou com a Melissa Veloso que é a criadora foi quem desenvolveu esse método chamado neural a gente vem descobrindo que a palavra principal é equilíbrio mas que não é fácil achar esse equilíbrio e aí quando a gente fala de neurociência a conversa fica muito mais séria porque a gente está falando do cérebro da gente e como ela explicou a neural ela divide o cérebro em cinco partes na verdade são seis partes cinco partes do cérebro uma parte da mente então mas como é que faz isso a gente conversou com a Melissa que é a criadora desse método agora a gente vai conversar com o Luiz Renato Machado que fez mentorias com a Melissa Veloso que é um cliente da neural e que se aventurou nesse fato de descobrir o próprio cérebro e mais treinar o próprio cérebro e isso não é fácil Luiz Renato Machado arquiteto estudou na Unesp de Bauru quis morar em São Paulo nasceu em Uberlândia Luiz me diz aqui uma coisa seja muito bem-vindo aqui ao Band News FM na sua onda hoje a gente está sem a Carla Bigato que é a minha parceira que está de férias então eu estou aqui sozinha com você mas olha vem cá o que você descobriu até agora depois desse treinamento e há quanto tempo você descobriu a neural e faz mentoria com a Melissa Oi Glenda bom dia muito prazer obrigado pelo convite é um prazer estar aqui para falar dessa coisa que a gente simplesmente não tem noção do que é o poder desse cérebro que todos nós temos com aquela onda toda de lives e tudo mais a partir do ano passado quando entraram esses confinamentos em função da pandemia eu estava simplesmente apavorado obeso hipertenso a gente vivendo um desconhecido e eu falo que foi uma dádiva foi um presente bem num momento tão crítico e inédito da humanidade como esse surge a Melissa numa dessas lives falando de neurociência mas ela me tocou em dois pontos ela primeiro falou coloque a mão no seu coração e sinta o seu coração e lembre-se o coração só tem maçaneta do lado de dentro então você só deixa entrar aquilo que você permitir isso já me deu um estalo assim gostei muito disso e depois ela falava o cérebro está aí e se você tem o cérebro está tudo bem hoje um ano depois porque você perguntou quando eu comecei justamente nessa época veio começo pandemia março abril conhecemos a Melissa numa live sobre neuroarquitetura em maio do ano passado está fazendo um ano e ali eu já me encantei ali eu comecei a me aventurar por essa descoberta do próprio cérebro e sabe o que é o mais legal Luiz o mais legal que é um caminho sem volta né quando você começa a descobrir quando você começa a mergulhar no seu cérebro é um caminho sem volta não é exatamente já está fazendo um ano que a gente vem fazendo a mentoria a Melissa é alguém que definitivamente faz parte muito das nossas vidas agora a gente tem começou com um grupo grande hoje nós somos se não me engano 10 ou 12 pessoas apenas que seguimos nessa aventura aí há um ano praticamente já né então quando a Melissa falava se você tem um cérebro está tudo bem realmente e por mais que você mexa muito consigo mesmo porque é muito legal esse método da bússola neural a bússola nada mais é do que um instrumento que te orienta então você conhecer a si mesmo conhecer o seu cérebro e saber do que ele é capaz o mais incrível de toda essa jornada é que quando ela faz lá nas primeiras avaliações você dizer sobre você mesmo é impressionante o quanto a gente não se conhece e eu não estou falando aqui de alguma coisa que vai mexer com uma autoajuda que vai falar de terapia não é o seu conceito sobre si mesmo e o quanto ela detecta olha você tem algumas falhas que na verdade são em função da sua atividade cerebral então ela traz de uma maneira comportamental mas com um embasamento científico muito preciso e assim o que eu posso dizer depois de um ano eu sou um cara mil por cento melhor sem nenhuma pretensão falsa modéstia eu sou um cara mil por cento melhor eu sou um arquiteto melhor eu acolho melhor aos problemas dos meus clientes aos clientes eu tenho tido uma sensação finalmente eu sempre falava vai ser meio piegas mas não gente aquela coisa de você trabalhar com o que você gosta e você não vai se sentir trabalhando depois de um ano eu olho para trás parece que hoje eu sou um cara meio que vagal até sabe parece que eu estou de férias parece que eu estou curtindo a vida de uma maneira que não era nem permitido não é assim a vida é leve a vida pode ser de outra maneira é isso é neurociência é neurociência na prática é neurociência na veia e outra coisa legal assim já encaminhando para encerrar é quando você passa pela bússola quando você passa pelo mapeamento cerebral o seu mapeamento você descobre o seguinte que é uma coisa que me chamou muito a atenção como você se vê e como de fato você é e aí eu falo não só de sentimentos e posturas e reações mas eu falo do cérebro mesmo como você vê o seu cérebro o quanto você usa do seu cérebro e o quanto de fato você tem ou sobra ou está sobrando ou está faltando e como essas duas visões e a gente está falando de si mesmo eu estou falando de mim mesma como essas duas visões elas nunca batem ou você se vê demais e tem de menos no caso ou você se vê de menos e está sobrando e é isso que você precisa equilibrar o se ver de menos e o se ver de mais isso precisa estar equilibrado com o de fato você é o que de fato você é e esse equilíbrio através das atividades que são propostas e dos exercícios diários é justamente isso que vai equilibrando e assim você vai se potencializando e assim você vai virando Luiz Renato Machado na vida maravilhoso Luiz adorei olha muito obrigada por você ter esse tempo para conversar aqui com a gente na Band News FM eu acho que é muito bacana você quando você traz um assunto quando você traz uma proposta que por si só já é complexa mas ao mesmo tempo você traz alguém que há um ano vive isso diariamente e pode experimentar essas mudanças porque de fato fez os exercícios está nessa nessa batalha do dia a dia ali é fica mais interessante ainda porque a gente não está falando de mágica a gente não está falando de religião a gente não está falando de espiritismo a gente não está ou a gente não está falando de espiritualidade a gente está falando de neurociência e a neurociência ela existe e a neurociência está aqui para nos ajudar muito obrigada viu Luiz eu que agradeço obrigado fiquei muito honrado com o convite quando você iniciou você ainda falou Luiz Renato Machado arquiteto mineiro lá de Uberlândia obrigado por me ouvir porque o mineiro adoro contar um caos eu sou paulistano de coração mas mineiro de raiz e a gente fala muito mas eu fico feliz de ter conseguido trazer um pouquinho da experiência e tudo que a gente vem vivendo até aqui e eu volto para encerrar com aquela frase da Melissa se você tem o cérebro está tudo bem e cuidado com a maçaneta interna da porta do seu coração só abra para aquilo que realmente vale a pena eu não preciso nem encerrar o programa de hoje está encerrado muito obrigado eu que agradeço um beijo obrigado um beijo grande olha para você que está ligado aqui que ficou com a gente durante o programa o Band News FM na sua onda muito obrigada pela sua participação mais uma vez faça o convite para que você experimente essa jornada nesse caso a gente vai falar de resiliência baixa o aplicativo o app da Neural N-E-U-R-E-L-L se inscreva ali faça o seu cadastro use o Valt aqui na sua onda para que você possa participar e que possa pelo menos experimentar um pouquinho desse autoconhecimento que a neurociência nos proporciona tá um beijo carinhoso em todos vocês um excelente fim de semana beijo você ouviu Band News na sua onda e aí